No Parlamento, a Iniciativa Liberal cresceu de 1 para 8 deputados, tornou-se a quarta força política. O líder da Iniciativa Liberal é agora convidado desta edição da noite. João Coutinho de Figueiredo, boa noite. Seja muito bem-vindo. Ouvimos nesta reportagem dizer que quer a reintrodução dos debates quinzenais, quer também a discussão em torno da nova lei de bases de saúde e ainda uma revisão eleitoral. Como é que o pretende fazer, tendo em conta que o PS tem uma maioria absoluta? Qual é a sua estratégia? Muito importante, mais uma vez. Esta legislatura que vai começar, que resulta das eleições de 30 de janeiro, tem algumas características particulares, não só por ser uma maioria absoluta de um partido que não tem no passado dado provas de ter bom senso para não tomar conta de funções importantes do aparelho de Estado e de fazer do Estado uma espécie de cotada. Foi por isso uma surpresa para si, esta maioria? Foi, não estava à espera e tornou a nossa noite agridoce, porque de facto o resultado da Iniciativa Liberal foi um excelente resultado, superámos os nossos objetivos, fazendo política de uma forma séria e clara e com compromisso, provando que é possível atrair o que acabaram por ser mais de 270 mil pessoas a votar num projeto pela sua natureza mobilizadora e não por fazer apelo a sentimentos básicos. Mas isso está no passado porque coincidou no dia em que de facto o PS obtém uma maioria absoluta. Teremos tempo certamente de analisar como é que isso aconteceu, mas há um aspecto que me parece praticamente preocupante é que pelos números que vimos de redução da abstenção, que saúde obviamente, o PS conseguiu mais de 300 mil votos. O que tinha em 2019 em cadernos eleitorais que por sua vez eram mais pequenos, em cerca de 45 mil eleitores, do que foram em 2019. Ou seja, um conjunto de grande pessoas que foi votar no PS por motivos que eu só posso classificar como excesso de prudência ou medo. Eu sei que o PS fez do medo das alternativas políticas e da própria situação pandémica um argumento de campanha. Aparentemente funcionou e isso para um país que se pretende desenvolver e que tem que sair deste ciclo de estagnação que nós tanto tempo denunciamos é preocupante. Porque se não nos habituarmos a redinamizar a nossa sociedade e a nossa economia e a correr riscos nas nossas vidas pessoais e profissionais, não vamos sair desta situação dramática em que cada vez mais pessoas dependem ou do Estado ou oferem salários mínimos. Portanto, é uma coisa que nos preocupa, mas voltando ao fio à meada, que era mais importante do que esta análise dos resultados eleitorais, como digo, haverámos ter tempo a fazer. Vamos à introdução dos debates quinzenais e a importância. Não, Imara, esta legislatura, as pessoas talvez não tenham noção, mas vai ser a mais longa desde que a democracia. Na medida em que as eleições tiveram lugar em janeiro e só terão lugar as novas, indo a legislatura até ao fim, entre 14 de setembro e 14 de outubro de 2026, poderemos ter quatro anos e nove meses de legislatura. Teria sido uma centro de legislatura para fazer reformas estruturais, porque haveria um pouco mais de tempo. Mas também é uma legislatura com particulares dificuldades para quem tem pela frente uma maioria absoluta. Portanto, o que nós vamos fazer é colocar, usar todos os nossos direitos parlamentares e os instrumentos políticos que estão à nossa disposição, para colocar o PS perante as suas responsabilidades de partido dominante do sistema político português. E dizer-lhes, se querem diálogo, então comecem a delegar na saúde. Se querem ser a maioria absoluta, não pensem que farão ser escrutínio. Está aqui os debates parlamentares. E está outra coisa importante que também... E os debates parlamentares são um escrutínio viável e não, como diz Rui Rio, um espetáculo parlamentar? São o que os parlamentares fizerem deles. Nós sempre fizemos, penso com assertividade e com alguma noção de despertar interesse, evidentemente, mas não fizemos isso aqui em um circo. E acho que os governos que têm ido à Assembleia responder também não têm feito daquilo, propriamente uma sessão só de troca de galhardetes sem substância. E a comunicação social faz o seu trabalho de amplificação daquilo, porque em cada debate quinzenal é ou não é relevante. Portanto, o vosso papel intermediador é muito importante nesta matéria. Mas vamos escrutinar também outro aspecto. Os fundos estruturais, nomeadamente o PRR, a parte mais soberana e mais nova, ninguém sabe muito bem como é que está a ser aplicado. Porque o portal de transparência que existe por insistência da iniciativa liberal, recorde-se, não está a desempenhar o seu papel e não é suficientemente transparente. O portal de transparência não é transparente. Portanto, tudo isto tem que ser feito. E nós vamos propondo estas coisas mesmo sabendo que não temos aritmética. Margem. Não, não temos aritmética de votos para fazer passar. Mas temos a força suficiente para fazer o PS ter que assumir as suas responsabilidades e dizer exatamente ao que vem. Se quer dialogar, vai ter que dialogar. Se quer não exercer poder absoluto, vai ter que partilhá-lo. E tudo isso, ao longo da legislatura, pode ser que permita que vários eleitores que votaram no PS pelo tal medo ou pelo voto útil reconheçam que talvez tenha sido uma má ideia e com isso tenham feito Portugal perder uma oportunidade que temo bem que no futuro vamos considerar uma oportunidade grande perdida nesta altura. E nesse sentido, que receio é que tem? António Costa promete uma maioria absoluta que seja dialogante. Consegue encontrar algum ponto de convergência? Ou acha que António Costa vai cair na tentação do tal poder absoluto que diz que não existe? Contrariamente a outros que não tenho dúvidas, que à esquerda e à direita que vão fazer da oposição um concurso de decibéis, eu acho que será mais inteligente e sobretudo mais correto com os eleitores que nos confiaram o voto, tentar obter ganho de causa onde quer que seja possível. Por exemplo, na saúde, que foi o caso que citámos há pouco, é óbvio que não vamos conseguir fazer a reforma do SNS que gostaríamos. Nós estamos sozinhos, não temos esse poder, é óbvio. Mas qualquer ganho que consigamos introduzir no Sistema Nacional de Saúde, que diminua as listas de espera, que diminua o caos que tem sido a gestão hospitalar em muitos de nossos hospitais mais importantes e que redundem no melhor serviço às pessoas, já estamos a honrar o voto que nos deram. E penso que isso é mais importante. E estamos também a mostrar se somos capazes de fazer isso. Estamos ao mesmo tempo a aumentar a importância e a influência da iniciativa liberal, mas ajudando as pessoas e honrando o voto que nos deram. Exemplos como esse já devem haver muitos. E portanto, nós vamos fazer a oposição, mas sempre tentando empurrar o PS para uma situação que vai ter que demonstrar se aquilo que fez nos últimos seis anos fez, e muita coisa mais feita por influência, por necessidade de agradar à extrema-esquerda, ou se agora vai mudar o seu discurso. Pelo que o Primeiro-Ministro fez, penso que até neste estúdio, ao brandir o orçamento de 2022 igualzinho ao que foi chumbado em novembro e que agora é que vai se meter exatamente igual, não parece grande indicação, parece que vai fazer exatamente a mesma coisa. Não espero que António Costa faça nenhuma revisão nesse momento? Não sei, eu já me habituei às habilidades táticas de António Costa, portanto já não digo que não é possível. Este orçamento do Estado vai continuar a contar com o voto contra da iniciativa liberal? Se for um orçamento igual, claramente. Se tiver algum tipo de revisão, qual é que admitia, para mudar o seu sentido de voto? Vamos ter que olhar. Este Partido Socialista, que eu encontrei desde o que estou no Parlamento, e mesmo aquele que já houve no primeiro governo da Gengonça, não me parece capaz de produzir um orçamento que nós pudéssemos aprovar. Mas acho que manda o bom senso que tínhamos tempo de olhar para o documento e tomar essa decisão. Falou numa oposição firme. A iniciativa liberal vai assumir o papel de liderança efetiva da oposição à direita? Essas coisas não se anunciam, nem se apresentam como objetivos. Fazem-se. Se nós conseguirmos ser consistentes no nosso trabalho, como fomos nos dois anos anteriores, acho que foi unanimamente reconhecido, fomos consistentes. Fizemos sempre da mesma forma, com coerência, dentro das nossas baias ideológicas. Com coerência e com qualidade técnica, porque não encontra erros técnicos nas propostas da iniciativa liberal. Mesmo neste programa longuíssimo de 600 páginas, muitos deles serão vertidos em propostas, é um programa tecnicamente profundo, embora feito em muito pouco tempo e, portanto, será certamente melhorado. Portanto, temos a capacidade técnica, temos um estilo de intervenção mais fresca, mais moderna. Vamos continuar a tê-lo. O grupo parlamentar é um excelente grupo parlamentar e vai dar provas de como é possível fazer política de forma diferente. Só tenho pena que vá demorar 4 anos e 9 meses. Utilizando uma expressão que utilizou há pouco, não é um concurso de decibéis, assim, sendo que considera que a iniciativa liberal vai conseguir tirar proveito das convulsões internas do PSD e do ruído da gritaria do Chega? E conseguir assim ser efetivamente um líder de oposição? Mais uma vez, isso pode acontecer naturalmente, uma postura que nós vamos escolher sozinhos sem cuidar do que os outros andam a fazer. Portanto, a nossa estratégia depende exclusivamente de nós próprios. Agora, pode-se dizer, isso é justo, de que o resultado que obtivemos no dia 30, em parte, tem a ver com o trajeto do PSD nos dois anos anteriores. De não fazer real oposição ao PS, de não ser suficientemente assertivo. E, sobretudo, há uma coisa que as pessoas têm que entender. Quando se pede o voto a alguém, tem que, sobretudo, convencer as pessoas que há um modelo de sociedade, um modelo de país, no fim do processo de governação que se está a propor fazer, que seja um modelo de país que seja atraente. E o modelo de país que o PSD propõe, eu não distingo muito bem do PS e não é atraente, porque não tem, de facto, nada de novo nem verdadeiramente reformista, o tal ímpeto reformista que eu estou sempre a dizer, que o PSD perdeu e perdeu. Portanto, se acontecer, crescermos, e repare que nós crescemos, não foi só à custa dos partidos que estavam na oposição ao Partido Socialista à sua direita. Crescemos com pessoas que nunca tinham votado, os mais jovens e outros menos jovens que tinham deixado de votar. Fomos buscar votos a partidos à esquerda do Partido Socialista. Portanto, a Iniciativa Liberal não tem propriamente, digamos, um repositório único de votos onde pode ir buscar. Todas as pessoas que tenham mais ambição para a sua vida e para o seu país, encontram na Iniciativa Liberal um espaço de ambição e de modernidade que é importante. E porque tem, João Cotrim Figueiredo, tem ambições, superou-as. Aqui neste estúdio tinha dito que o seu objetivo era ter entre 3 e 5 deputados. Alcançou os 8 deputados neste seu grupo parlamentar. Compreendo que tem aspirações de um dia poder chegar ao governo. Como podem os portugueses compreender que a Iniciativa Liberal venha a ter uma maioria com o PSD sem envolver o Chega? Como em muitos países acontece, os partidos que apoiam e não apoiam os governos não têm que fazer parte de coligações ou de acordos ou dos próprios governos. Mas, portanto, eu em relação ao Chega não gosto de falar porque acho que se dá demasiado atenção. Uma das coisas que para mim é interessante é que temos conseguido crescer da forma que crescermos com um quinto da exposição mediática que outros partidos tiveram. Portanto, lá está mais aquilo que eu chamei um pouco, se calhar é um pouco imodesto, mas acho que é verdadeiro. O fenómeno político em Portugal foi a Iniciativa Liberal porque fez política séria de uma forma que não é imediata nem fácil e conseguiu crescer. Mas a nossa oposição a qualquer entendimento com o Chega é de raiz profundamente ideológica. Não acreditamos que o Chega tenha uma visão que não sei usar dupla negativa. É uma visão iliberal da sociedade, onde as pessoas não vão desportar das suas liberdades plenas. E, portanto, não basta ter umas ideias semiliberais na economia para fazer de uma sociedade livre. Pelo contrário, se for só na economia as pessoas não vivem só disso. E, portanto, não confiamos na forma como o Partido é gerido, não achamos que sejam competentes. Portanto, está fora de questão fazer entendimentos com o Chega. O que é que isso significa? Significa que é um seguro de vida para a esquerda, num certo sentido. Pode ser visto assim, mas pode ser visto também como um incentivo grande às pessoas não considerarem o voto no Chega como um voto com real utilidade. O que é que podemos esperar da Iniciativa Liberal agora, com esta força, com este novo folgo que ganhou no Parlamento? Vamos lá ver. Depois destes dias que foram difíceis de gerir, de facto, aquilo que eu considero, em parte, uma derrota de termos conseguido convencer as pessoas que o liberalismo funciona, mas se calhar que não faz falta já. Portanto, há este tal sentimento agridoce. Podem contar com aquilo que nós sempre dissemos, que era uma maratona grande para tornar Portugal um país mais liberal. Portanto, faltam agora quatro anos e meio desta legislatura. Grande persistência, grande consistência ideológica, frescura na atitude e muita, muita transparência e clareza nos objetivos e nas coisas que pretendemos fazer. Mais uma vez, quem depositou o voto em nós e quem vier a depositar confiança em nós no futuro sabe sempre que pode contar connosco porque não dizemos uma coisa e fazemos outra. E tem as ideias já muito concretas para a primeira proposta que irá apresentar no Parlamento? Serão várias. A dos debates quinzenais que exige uma alteração do regimento da Assembleia. A Lei de Bases da Saúde, já que falámos, que depois permitirá vários decretos de leis e propostas de leis na Assembleia. Ela própria é uma proposta de lei de alteração de lei de bases. E a revisão eleitoral? E o sistema eleitoral. Como é que irá fazer? Em relação ao qual é... Esse talvez seja aquele que tem menos hipóteses de vingar porque o Partido Socialista não está muito interessado em fazer isso, mas eu quero chamar a atenção para vários aspectos que voltaram a acontecer nesta eleição. Voltaram a haver quase 700 mil pessoas cujo voto não tem representação na Assembleia da República. Em 5 milhões e 300 mil votaram. Portanto, é uma percentagem muito grande. Segundo lugar, os imigrantes continuam a ter enorme dificuldade em ser o direito de voto e houve vários problemas nos consulados este ano relacionados com o voto por correspondência. E portanto, temos que de uma vez por todas arranjar um sistema, para já que seja idêntico entre os vários atos eleitorais, como sabe, cada ato eleitoral, autárquias presidenciais europeias, ledivas, têm uma lei eleitoral própria. Não é todo igual, nomeadamente no que diz respeito ao direito de voto dos imigrantes. Tem que ser uniformizado e tem que ser flexibilizado porque estas regras datam do tempo em que havia, não sei, 40 anos, foi a data do PREC. O dia de flexão deixou de fazer sentido. As eleições teriam que ser um domingo ou um feriado deixou de fazer sentido. Ser só num dia deixou de fazer sentido. Portanto, flexibilizações várias. O que é que faz então sentido para si para conseguir aumentar a participação dos eleitores? A principal é transformar o sistema num sistema que tenha uma componente de círculo de compensação para que todos os votos que não elejam ou não contem nos seus respectivos círculos revertam para esse círculo nacional e possam eleger deputados. E se assim for, a proporcionalidade do sistema é verdadeiramente mais próxima daquilo que a Constituição prevê porque neste momento corre-se o risco que não são só as pessoas que votam nos partidos que gostam e depois não têm representação. São aqueles que por saberem que não vão ter representação acabam por votar em partidos de mal menor, aqueles que desgostam menos. Isto não é verdadeiramente democrático. Lamento. E portanto, se queremos ter um país moderno em que façam as tais coligações entre partidos que representam claramente áreas políticas, vamos criar condições para que as pessoas votem naquilo que gostam efetivamente e nos partidos em que mais se revêm e não em votos úteis que só têm prejudicado o país. E acredita que há capacidade de diálogo com o PS nestas matérias? Como disse, é aquela que eu acho que há menos disponibilidade porque este sistema tem servido bem o PS e portanto o PS não é conhecido por fazer algo que não está no seu próprio interesse. Tem sido um partido muito eficaz em agarrar-se ao poder, não creio que isso vai acontecer, mas mais uma vez os portugueses vão saber que nós fizemos essa proposta. que vamos insistir nessa proposta sempre que for oportuno, porque o sistema tal como está começa a ter graves deficiências e que começar a ser pouco proporcional e portanto pouco democrático. João Coutinho Figueiredo, boa noite e obrigada pela sua presença.